Faz arte numa carta de Pokémon. Eu acho que tem muitas possibilidades de como fazer isso. E eu simplesmente fui atrás da opção que eu achei menos óbvia. Pra conseguir fazer o que eu queria, eu arrumei 10 cartas do Pokémon da Paula Fernandes. Sou pássaro de fogo. Durante quase todo o processo de criação, eu tinha certeza que não ia dar certo. Mas eu também tinha certeza que o Ash nunca ia ganhar o torneio mundial. Gente, e agora? O que acontece? O Ash, sei lá, ele acorda do Coman depois de 25 anos. Eu não sei. Não esquece de conferir os outros vídeos do canal que tem muito conteúdo de arte por aqui. Valeu e até a próxima.